O Parlamento tem direito para a Raya e o Conselho de Ratvan Advise sobre o conceito de lei do CAFTI. Porque eu me devo precisar aqui sobre o governo acordado dia 2 de maio com o governo de Holanda, a base de um conceito de lei pegar no acordo com o objetivo do CAFTI entrante em 1 de agosto. Nós apenas um par de dias, segundo a luna, depois de 2 de maio em 1 de agosto que ele acordou algo assim. No Parlamento nós atendemos com o Primeiro Ministro, com o Carambola da Batanaruba, e com o nosso pedido se nós podemos colocar uma copia do conceito de lei com a parte integral da 2 de maio em 1. Ela nega rotundamente que não, 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 que não. Ela diz que é covarde o Conselho de Ratvan Advise. O Conselho de Ratvan Advise, aparentemente bem, está desastroso do que nós podemos compreender. Isso não se conhece o conteúdo, mas não se compreende que o Ratvan Advise aconselha que o Conselho de Lei está assinando malo, aparentemente, que a mensura traga full de novo. Então, eu quero que agora que não, que a resultado, que um governo, sem consultar com o Parlamento, sem consultar com o Ratvan Advise, a decidir de um dia para a noite, que vai firmar um acordo de uma envergadura que, segundo eu, nunca tem a história do Reino Holandês, a chegar de pre-acordar de magnitude na riba poder legislativa, mas agora que não, nós mesmos, que há um conceito, nós mesmos, que há um copia do conceito de lei, mas também do Conselho de Ratvan Advise, que tem o conceito de lei. Normalmente, agora que o governo, que há Conselho de Ratvan Advise, que tem o conceito de lei, que não chega ao Parlamento, tem o direito de retener o ativo e não apresentar o conceito de lei no Parlamento. Mas, caso que não, é algo completamente outro para sobre o governo pre-acordar o seu poder legislativo. Nós temos visto algo, jamais visto do Reino Holandês, ela pre-acordar isso aqui e agora que não, ela tem um conceito negativo arriba do conceito de lei. Então, agora, tem o caso aqui sim, e não pode dizer, vice-versa aqui, como nós vamos apresentar o Conselho de Ratvan Advise que não é no Parlamento, e messe a ser público, e nós, em todo caso, Aue, nós dirigimos uma carta também para o governo, para essa, para nós criar uma cópia do conceito de lei que eu vou pre-acordar e também do Conselho de Ratvan Advise para sobre o Primeiro Ministro, mas avisa que é que guarda para mim, para criar o Conselho de Ratvan Advise para mim, que é oportuna uma cópia do conceito de lei que eu vou pegar e pre-acordar o budget para meio de acordo de dois de meia. Então, está muito importante para nós criar uma cópia aqui e seguramente nós vamos pedir isso aqui.